Dizem-nos que Ismael fez um quadrilátero semelhante ao de baixo e ele usou uma razão de semelhança inferior a 1. Isto aqui é importante, uma razão de semelhança inferior a 1. E depois perguntam-nos qual poderá ser o comprimento do lado que corresponde a AD. O lado AD é este lado aqui. Este aqui é o lado AD. E dizem-nos que tem 16 unidades. E eles perguntam-nos qual poderá ser o comprimento do lado correspondente a AD no quadrilátero semelhante. Então, nós sabemos que a razão de semelhança é inferior a 1. Portanto, o lado correspondente ao lado AD deve ter um comprimento inferior a 16. Nós podemos ainda representar aqui o resto do quadrilátero. Que há de ser mais ou menos como isto, porque ele é semelhante. Então, a chave aqui é perceber que se a razão de semelhança é inferior a 1, o comprimento deste lado tem de ser menor do que 16. E temos aqui várias opções. E queremos escolher 3 opções. Portanto, à partida, há 3 opções que estão corretas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber quais é que são as 3 que estão corretas. Então, temos aqui várias opções e queremos saber qual é que poderia ser o comprimento do lado correspondente ao lado AD. Já sabemos que tem de ser um comprimento menor do que 16. Portanto, poderia ser 4 unidades. Poderia ser esta aqui a situação. Ou poderia ser também 6,5 unidades. Também poderia ser. Também poderia ser 12. Ainda assim, teríamos uma razão de semelhança inferior a 1. Mas nunca poderia ser 32 unidades. Aqui, neste caso, teríamos uma razão de semelhança 2. E se fosse aqui 64 unidades, teríamos uma razão de semelhança 4. Portanto, estas duas possibilidades claramente não podem corresponder a uma situação onde temos uma razão de semelhança inferior a 1. que é uma razão de semelhança inferior a 1.